E o pedido da Xuxa para poder retirar o programa do Siqueira Júnior do ar foi negado pela Justiça. E muita gente já está se solidarizando com o Siqueira Júnior, que é um excelente apresentador. A deputada Bia Kicis mesmo postou em seu Insta a seguinte mensagem. Xuxa sofre derrota histórica na Justiça ao tentar retirar Siqueira Júnior do ar. O juiz César Peixoto considerou que o pedido de Xuxa não tinha uma justificativa plausível para retirar a atração do ar. E que estaria acima dos limites de liberdade de expressão do cidadão, culminando em censura. O magistrado aproveitou para indeferir o segredo de justiça solicitado para o processo, abre aspas, porque a hipótese seguiu a regra da publicidade ampla, inexistindo qualquer tipo de constrangimento à exposição. Essa lacradora acha que manda em tudo. É verdade, pé de pano. Ela está achando que é a dona do mundo e que pode mandar qualquer pessoa embora em qualquer empresa. Aí a deputada Bia Kicis disse o seguinte em sua postagem. A decisão da Justiça coroa a liberdade de expressão. Ah, essa aí só que é hipótese. Ah, é verdade, pé de pano. Eu estou achando que o que ela quer mais é chamar a atenção das pessoas para poder voltar na mídia de novo. Que decepção para a esquina do Brasil. Então é isso, pessoal. A Xuxa perdeu para o Siqueira Júnior e teve uma derrota histórica na justiça. Gostaria que você comentasse a sua opinião sobre tudo isso aí. Deixa aí embaixo que eu quero saber, hein. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado. E o Siqueira Júnior continue com este programa. Você é muito bom, né, pé de pano? Gosto muito do Siqueira. Eu também. Gosto muito dele. Valeu. Forte abraço. Tchau, tchau.